E aí, eu sou o Gabriel, e nesse vídeo eu vou te apresentar a introdução à API do Asus. Esse vídeo é o primeiro de uma nova editoria aqui no canal do Asus, em que a gente vai trazer conteúdos voltados para desenvolvedores, com dicas e tutoriais sobre a nossa API. Aproveita e já se inscreve no canal, que aqui nós postamos vários conteúdos sobre tecnologia e empreendedorismo. Bastante coisa legal para vocês acompanharem. Com a nossa API, você tem acesso a uma gama de produtos financeiros para automatizar as cobranças da sua aplicação de forma fácil e segura. Nossa API é REST e pode ser integrada em qualquer imagem de programação. Somos uma instituição de pagamento e SCD autorizada pelo Banco Central do Brasil. Também seguimos o padrão PCI DSS, garantindo mais segurança nas suas transações. Vamos lá? Para iniciar os testes com a nossa API, o primeiro passo é criar uma conta em Sandbox. Para isso, a gente vai entrar em sandbox.asas.com e clicar em criar conta Sandbox. O Sandbox é uma cópia do Asus, só que com valores fictícios. Aqui você pode criar cobranças e testar todas as funcionalidades, sem necessariamente criar valores reais. Então, preenchendo aqui os dados, você já terminou a criação da sua conta. Terminando de preencher seu e-mail e sua senha, você precisa seguir com a ativação da sua conta. E o primeiro passo é adicionar um celular. Nesse passo aqui, o ideal é que você coloque um celular real, porque você vai receber alguns tokens de autorização, mesmo estando em Sandbox, para autorizar algumas funcionalidades. Ao terminar de colocar o celular, você vai receber um SMS com o código de ativação. Daí é só preencher e seguir os passos. A próxima informação que precisa informar é os dados comerciais. Aqui você pode só clicar em informar e preencher com dados fictícios. Aqui você pode usar um gerador de CNPJ que você encontrar na internet, preencher com outros dados aqui genéricos e depois clicar em salvar. Você pode informar algo como minha empresa ou nomes genéricos, selecionar o serviço que você oferece e o CEP também, formar um CEP para preencher. É importante finalizar todo o cadastro com o bairro e tudo mais, para não ter nenhum problema depois. Agora o próximo passo é enviar os documentos. Para enviar os documentos em Sandbox, você pode enviar apenas imagens genéricas, que a aprovação vai ser feita automaticamente. Aqui no caso eu vou enviar um fundo de tela que eu salvei aqui, apenas para dar sequência. Terminando de enviar, é só clicar em enviar documentos para análise. Finalizando o cadastro, a gente pode fazer o que a gente mais quer agora, que é criar nossa chave de API. Para isso, a gente vai acessar o menu de usuário e clicar em integrações. Nessa tela, você consegue ter acesso às chaves de API que você gerou, que na verdade é uma só e cada vez que você gera uma nova, ela vai ser apagada. O wallet ID da conta, para fazer transferências entre contas ASAS e subcontas. Você tem acesso também à documentação e também para entrar no nosso Discord na comunidade de desenvolvedores do ASAS. Aqui também você vai ter acesso às configurações de webhooks, aos logs de requisições e também aos logs de webhooks. Agora beleza, a gente vai vir aqui e vai gerar nossa chave de API. Próximo passo, novamente a gente vai ter que receber um código de autorização no celular que a gente acabou de criar, porque gerar a chave de API é uma ação crítica. Digitar o código, gerar uma nova chave de API. Pronto, aqui está a nossa chave de API. Eu posso vir aqui, copiar e já colocar no Postman ou no Insomnia ou no seu próprio código, se você quiser testar. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo como testar ela na nossa documentação. Para isso eu vou acessar docs.asas.com e na nossa documentação você consegue fazer chamadas da API usando a própria documentação. Eu vou usar como exemplo aqui o endpoint de recuperar dados comerciais. Aqui na nossa documentação a gente consegue testar todos os endpoints fazendo chamadas neles usando a chave de sandbox. A gente recomenda que sempre use sempre a chave de sandbox, aqui a gente só autoriza o uso da chave de sandbox, porque a chave de produção ela carrega muitos privilégios, é como se a pessoa tivesse acesso completo à sua conta. Então a gente não recomenda que você cole a chave de produção em lugar algum. Colocando a nossa chave de API aqui, é só dar um try it e a gente já vai ver que a chamada foi feita e a gente consegue ver todas as informações como o nome, ele é minha empresa, igual eu coloquei, o endereço e tudo mais. Agora você já sabe como começar a testar a sua integração via API com o Asus. Lembrando também que a gente está sempre à disposição com o nosso time de sucesso de integração para tirar qualquer dúvida que você quiser. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida que você tiver que a gente vai estar disponível para ajudar. É isso, até mais!